e amanheceu peguei minha viola botei na sacola e fui trabalhar a outra maravilha fala aí se a fazenda venceu ou não maluco se liga só na situação que tá o serjão maluco né tá na mansão e se liga hoje a gente vai trabalhar por causa de que por causa de que né tá precisando do dinheiro ó a nave que a gente tá se liga a gente vai virar bombeiro hoje meu Deus é isso mesmo que você tá entendendo meu camarada vambora montar aqui na minha nave pux aí compadre o alarme tá com problema sou bora dar aquela rebaixadinha maroto agora tem suspensão a arma parada e sim bora galera com o corpo de bombeiro só uma ó pega essa mano olha essa m2 competir bora galera vamos sentido o corpo de bombeiros que a gente tem hoje uma missão a fazer a zelar pela pelo nome do povo o manco olha essa m2 aqui só passa não é um trem bom demais tem base não só é muito parecido que eu acho que é de verdade o sony é tudo moço não é forte igual na vida real mas tá bom bora bora para o corpo de bombeiro eita figa o qual foi malu tá querendo arrumar problema rapaz eu tô de surco eu tô indo trabalhar não tô afim de encrenca não acabou com o meu carro não tem problema não vambora trabalhar tem tem males que vem para o bem aí rapaziada estamos chegando aqui compadre é aqui mesmo só trem bom demais gostosinho ó tá só na nave aqui rapaz eu vou falar né para nenhum safado me prender roubar meu veículo embora vamos aqui no toalete colocar minha roupa e sim bora sair do trabalho aí rapaziada se liga no naipe que o maluco ficou é um bombeiro não é um bombeiro de verdade certamente que sim é louco bichão tá muito profissionalismo embora montar no nosso caminhão que o dever nos chama vamos ver que a gente mano olha que a gente vai aprontar tem um jato d'água aqui se pega nos outros mantos nossa mas não vai atormentar essa cidade que vocês não fazem ideia vambora não vai aqui galera táわかi a fita da resumo bora apagar o fogo vambora apagar o fogo vambora vai apagar o fogo vambora apagar o fogo vambora apagar o fogo vambora vambora ó o fogo vambora Deixa eu lavar o carro aí, irmão! Que fruto! Vai, fi! Vagabudo! Oita porra, mas eu vou embora que eu tô entrapanhando ação desse cara. Olha o som do bombeiro aí, igualzinho, bagulho. Vambora. Olha lá, escuta, escuta, escuta. Tô ouvindo o barulho de sirene. Vamos lá que eu acho que tá pegando fogo em alguma favela. Acabei de receber aí a ocorrência. Mano, o mais legal é que não tem bombeiro na cidade, então os caras devem estar falando que porra é essa? Opa! Onde que é o incêndio? Onde que é o incêndio? Não sei. Não tem incêndio aqui não, mano. Acabei de receber a ocorrência, rapaz. Tá brincando... Você tá passando trote, rapaz? Não, pior que tô não, mano. Rapaz, se você tiver de brincadeira comigo, isso aí dá um processo grande. Não, então eu vou ter que processar o senhor. Não, eu vou ter que processar o senhor, porque é uma ocorrência toda, gastando tudo dia no meu caminhão, senhor. Mas aí, eu vou ter que processar o senhor, você tá invadindo aqui, velho. Não, invadindo não. Eu tô aqui presando pela segurança dos cidadãos. Por isso, mas eu recebi a ocorrência, certo? Ah, sim. Mas pelo jeito, não tem nada aí, tem certeza, cara? Não, não tem não, mas você tá vendo aí. Rapaz... Então... Então eu vou embora. Então vai lá. Toma cuidado aí, hein. Botei fogo aí, pode ligar pro bombeiro aí, que a gente faz o melhor serviço aqui na região. Eu nem sabia que tinha bombeiro. Ô, louco, cara. Eu vou te falar, mano. A gente preza pela segurança do cidadão aí. Não, eu acredito no senhor. Dá licença aí pra mim fazer a curva aqui, senão passa por cima de uma perna sua, rapaz. Você é bração, né? Toma cuidado aí, rapaz. Aí, ó, só apagar o fogo do rabo aí, ó. Iiiiihihi. Vambora! Ainda bem que os caras levando a brincadeira, mano. Invadi favela assim, os caras já matam. Vamos ver se os caras me recebem ali na favela do Badá. Ah, irmão, onde que é o incêndio? Onde que é o incêndio, rapaz? Lá em cima das montanhas. Lá em cima das montanhas, Lauro. Tem que subir lá, tem que subir lá. Tem que subir lá, vai lá. Libera caminho, libera caminho. Mas pra que dificultar tanto assim, homem? Agora meu caminhão não passa. Vai tudo morrer queimado desse jeito. Aí, cara, meu caminhão não passa. Eu preciso fazer o serviço. Vamos subir aqui na favela. Se lasca. Tomara que não tenha ninguém mais em cima, mano. Senão os caras vão matar eu. Ó, ó. Será que é assim mesmo? Bombeirão subir na favela. Ixi, doido. Tem ninguém aqui nessa favela. Eu quero ver pra mim sair daqui agora. Tô me enfiando nos lugares aqui. Tá, porra. Só tem aqueles tontos lá embaixo. Ai. Pra quem colocou um poste também aqui pra frente? Ó, vamos arpar desse lugar aqui que não arrumou nada aqui, não. Agora que eu vou usar. Nossa. Ah, pegou fogo no bombeiro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, mano. Bicho, botou... É o caminhão. Nossa, eu não acredito. Mano, eu explodi o caminhão do bombeiro, louco. Vou ter que chamar o bombeiro agora pra apagar o fogo do bombeiro, senhor. Você é burro, cara. Ai, Sérgio. Já tá perigoso demais, senhor. Meteu fogo, até no ônibus. E agora? Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. É, eu acabei de estar fixo lá no caminhão. Você arrumou meu caminhão, cara? Arrumei. Cadê ele? E sumiu. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Não tem um carro pra me voltar batalhando o bombeiro, rapaz? Vamos lá. Fala pra mim onde fica o bombeiro aí. Ixi, rapaz, é longe, hein? Olha, rapaz, tem superpoder, senhor. Aí, cara, meu bombeiro ali. Aí, Superman. Aí, pode ir. Valeu, Superman. Falou. Aí, rapaziada, voltamos aqui no batalhão. A DM me ajudou, mano. Dá bem que tem mais um bombeiro aqui pra mim. Aí, rapaziada, pegamos o bombeiro de volta. Vamos lá na mecânica lá, que eu fiquei sabendo que tá tendo ocorrência na mecânica. Tem que tomar cuidado aqui agora, rapaziada. Que é o seguinte. Tá de noite, assalto tá liberado. Vai na rua. Meu Deus do céu. Tem muita gente online, mano. Olha, vai batendo. Tem muita gente online aqui pra mim. Buga demais. Mas calma que logo, logo a gente vai estar resolvendo essa situação. Partiu mecânica. Bora. Bora, rapaziada. Tá, tamo chegando aqui na mecânica. Vamos ver que tem uma aqui. Hã? Opa! Você tem pra comprar mais que uma? Opa! Opa! Quer que pedir um banho? Mano, o que que você tiver? Caramba. Aí, ó. Toma um banho aí, ó. Fedorento. Vamos entrar aqui dentro da... Oh, amigão. Oh, amigão. O que que tá pegando fogo aí, rapaz? Já me fala, 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 fala. Não, 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 não. É o Teco aí, é o Teco aí, é o Teco aí. Olha, você tá pegando fogo, rapaz. É o Teco Rez aí, é o Teco Rez. É o Teco Rez. Ó, ó, ó. É o Teco Rez. Toma um banho aí, ô vagabundo. Ah, vai tomar banho. Você estuda aí, ó. Caiu lá. Vamos lá. Valô, vai tomar banho também, ô chifrudo. Vamos embora. O comunicado reconheceu, mano. Mesmo com o bagulho de voz. Eu não sou, tá ligado. Mas não pode reconhecer, não, seu vagabundo. Porque eu sou serjão na parada. Opa! Pediu um banho aí, rapaz? Tá precisando tomar banho aí, ô. Cambado de vagabundo. Lavar o carro aí, irmão. Lavar o carro, lavar o carro. Bora, lavar o carro, lavar o carro. Aê, tá limpinho, rapaz. Para de zoar, mano. Para de zoar, para de zoar. Agora você arrumou brinco nisso. Para de zoar, você vai ver o seu agora. O cara não acertou. Ah, bate aí, bobão. Vai para lá, ô, vagabundo. Aê, ó. Mano de safado. Meu Deus do céu, mano. Que bug que está aqui. Rapaziada, acabei de ter uma ideia. Opa, errei a curva. Olha onde eu estou, mano. Vim aqui na mineração. E vamos lá, rapaziada que está aqui trabalhando, mano. Dá dó, mas fazer o quê? Bora, bora, bora. Chegou o bombeiro na situação. Como é que desce ali? Opa! Onde é que é o incêndio aí, maluco? Onde é que é o incêndio aí, rapaz? Não tem incêndio nenhum aqui, não. Como não, doido? Acabei de receber a denúncia. Então, fui trote. Ah, não. Descobri. Quem que passou o trote aí? Você está sabendo aí, rapaz? Você que fez a denúncia aí? Está pegando fogo aqui, rapaz? Bom, mas se quiser, só para você não ficar bem nada. Não exploda de cabeça ali. Então explode lá, cara. Vamos ver se é bom mesmo. Oh, pera aí. Pera aí, um minuto. Mano, esse cara não vai explodir, não. Está sabendo de algum fogo que aconteceu aí, meu trote? Estou não, mano. Está sabendo de nada? De nada, não. Tem certeza, cara? Tenho certeza. Beleza, então. Então ninguém sabe de nada, então. Ó, cara. É o seguinte. Para ninguém nunca mais passar trote. Achou. Vai todo mundo tomar um banho. Achou, cara? Vai todo mundo tomar um banho agora. Aí, ó. Cambagem, vagabundo. Uai, vai ser isso, cara. Qual foi? Qual foi, bombeiro? Para não fazer mais trote, rapaz. Está achando que o meu serviço é brincadeira? Fizeram trote para tu? Uai, mas claro, rapaz. Ah, e tu vem derrubando nós? Uai, mas ninguém fala quem é e eu já assumo que é todo mundo. Ah, derrubo o mano de vermelho, então. Aqui, ó. Pera aí a mão de você, Bia. Aí, eu dou valor no seu. Ah, vagabundo. Virar sar... Tapado! Mataram eu, mano. Tá bom, rapaziada. Mano, esse foi o filho do Serjão como um bombeiro. Os caras prontos. Seu otário. Cusão do caralho. Mas como bombeiro, Zê, vocês é doido demais. Não pode matar trabalhador não, irmão. Por que ele está tacando água nos outros aqui? O casco que deram um trote nele. Vocês é doido demais. Fica matando o cara. É isso aí, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê ideia de vídeo aí pra gente estar fazendo alguma coisa, mano. Algum personagem da hora que eu vou trazer. Serjão aqui, a gente tem Tempo Rei, não, mano. Ele vira qualquer coisa. Não importa o que vocês queira, ele vai ser. Demorou? Se inscreve no canal, deixa o teu like. E me siga no Instagram, arroba Teco Reis. E fico bem-vindo. Cheiro de velho quebado De baburado ao furado Tô chegando aqui muito raro Eu quero um contenção pulado E tirando o miolo Eu quero de estravado Cheiro de velho quebado De baburado ao furado Tô chegando aqui muito raro